Olá, muito boa noite pra todo mundo. Na porteira aberta da fazenda dos Três Pinheiros, os boiadeiros passaram na hora certa que o sol fazia o seu descambamento. E depois de armar ranchamento na beira do rio e acender a fogueira pra rebater o frio, a comitiva novidadeira do Terra Viva de Belna TV agora tá chamando os companheiros pra nossa reunião novidadeira. Que começa com a apresentação da prosa brindeira do dia. O companheiro agricultor ou boiadeiro que padece com o ataque dessa praga esconjurada e desgraçada, de altíssimo poder destrutivo, chamada Javali, faça o favor de tomar atento e prestar muita atenção nessa situação, porque conforme acontece de tempos em tempos, né, e cada vez com mais frequência, de novo tem gente querendo complicar e empatar o controle deste feroz invasor que espalha consumição e terror por este chão do sertão brasileiro. Conforme é da sabedência dos amigos fazendeiros em geral, a caça desse animal em todo o território nacional foi autorizada oficialmente por uma instrução normativa do IBAMA que reconheceu desta forma o perigo que ele representa não só pela sua extraordinária capacidade de fazer estrago nas lavouras, mas principalmente porque é uma ameaça muito séria pra várias espécies de porcos do mato e outros animais nativos do Brasil, o que acaba com o equilíbrio do meio ambiente nas regiões onde ele infesta, né. Pois o caso que tem pra ser contado é que foi apresentado e está sendo analisado na Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de decreto legislativo que está querendo retirar da instrução normativa do IBAMA a permissão pro uso de cachorros no combate ao javali. Como já aconteceu em outras ocasiões parecidas e com outras pessoas, a razão apresentada pra fazer esta modificação é a preocupação do autor da proposta, que é um deputado paulista do PP, o Partido Progressista, com o sofrimento causado ao javali pelo ataque da cachorrada durante a caçada. É isso mesmo, o amigo escutou direito, o senhor deputado está muito preocupado com a situação desse porco gigante invasor estrangeiro que no dizer dele está sendo vítima da crueldade praticada pelo produtor rural brasileiro com a ajuda dos seus cães ferozes e com a permissão da máxima autoridade ambiental do país. Essa ideia besta é mais uma bobagem inventada por falsos defensores dos animais que querem se aproveitar politicamente da ignorância e do bom coração de gente que cria cachorrinho de pelo escovado no apartamento e chama o bichinho de filho. Se a pessoa quer fazer isso na sua casa, ninguém tem o direito nem de criticar, né? Mas o que não dá para aceitar de jeito nenhum é misturar as coisas. O javali é um animal muito feroz, trazido de fora, que escapou do cativeiro e passou a se reproduzir sem controle, por não ter inimigos naturais. Pelo perigo que ele representa, ele tem de ser combatido incansavelmente todos os dias, de todas as maneiras possíveis. E o Brasil precisa urgentemente fazer um grande esforço para aumentar mais ainda a guerra contra essa praga. Qualquer esforço no sentido contrário, como esse projeto oportunista e muito mal intencionado, deve ser considerado um crime contra o meio ambiente e contra a economia brasileira. Desde sempre, lá na roça, os meninos e as meninas já nascem sabendo que antes de sair pela teta da vaca, o leite entra pela boca, na forma de alimento de qualidade, na quantidade certa para atender aos requerimentos nutricionais dos animais. E o companheiro produtor brasileiro, que já tem um pouco mais de idade e experiência na atividade, também teve tempo para adquirir conhecimento e sabedência de que o custo com a alimentação da vaca representa de 50% a 60% da despesa total da propriedade leiteira. Pois então, a grande questão é descobrir a melhor maneira de fornecer tudo o que o rebanho precisa comer, mas gastando menos e sem comprometer a produtividade das matrizes. E para esticar uma prosa a respeito desse assunto, a gente tem a satisfação de receber aqui no nosso arranjamento a visita do Dr. Tomer Durman, que é médico veterinário, gerente de vendas para o setor de bovinos de leite da Altec. Tomer, é difícil falar seu nome, rapaz. É difícil, aqui não é bom, não. Porque eu fiquei treinando antes, viu? É tranquilo. Mas seja muito bem-vindo, Tomer, aqui, sinta-se em casa e a gente tem a maior satisfação de receber você aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom demais estar com vocês aqui. Ô Tomer, justamente nessa época que a gente está, né, de pleno inverno, né, quando geralmente a pastagem está numa situação difícil, né, numa situação aí de seca e etc, falta de chuva, de pouca oferta de alimento do gado, né. É possível falar em diminuir o custo da alimentação do gado agora, no inverno? É verdade. Nessa época do ano, a produtividade da forragem diminui, então a gente tem que procurar suplementação para continuar com a produtividade alta. Então a gente pode lançar a mão de algumas tecnologias frente aos suplementos que a gente vai dar. Uma opção, por exemplo, é o uso de ureia protegida, que tem liberação de nitrogênio controlado, e aí você consegue substituir, por exemplo, uma grande quantidade de farelo. Isso é uma opção, por exemplo. Ô Tomer, agora qual que é a principal, o que o pecorista tem que levar em conta, assim, em primeiríssimo lugar, na hora que ele vai fazer um planejamento aí, né, para fazer um programa aí de redução de custo de alimentação na propriedade? É uma boa pergunta. Então, a gente na Utec procura ver o sistema como um todo, né. Então, não pensar exclusivamente na alimentação, vamos pensar no sistema todo. De onde vem os custos da produção? Vem da alimentação, vem custos clínicos com a saúde dos animais e a eficiência reprodutiva. Então, tudo que você for adicionar na dieta, que for vir a melhorar, dois pontos, eficiência de utilização dessa dieta e saúde dos animais, você vai ter um incremento produtivo e menos custos clínicos, porque os animais ficam menos doentes. Isso vai te reduzir o custo de produção como um todo. Ô Tomer, agora tem uma coisa interessante, né, que é o seguinte, é possível você diminuir o custo de produção de um rebanho leiteiro gastando mais dinheiro na ração no dia a dia? Dá sim. Então, a gente consegue colocar como um investimento na dieta quando você quer reduzir custos em outros aspectos da fazenda. No caso, reprodutivo, melhorando a eficiência. No caso, reduzindo custos clínicos, melhorando a saúde do animal. Então, imagino que alguém te pergunte, como é que eu faço para diminuir meu gasto com combustível do meu carro, por exemplo? O que você diria? Bom, vai dar uma regulada no motor aí, de começo, né? Tem. Então, para começar, de repente, você falaria, você tem que ter um carro mais eficiente no uso do combustível. Exatamente. Então, o primeiro passo, investir em genética, você consegue fazer o animal ser mais eficiente. Aí, segundo passo, se alguém, de repente, faz um conselho, ah, você vai no mercado e vai no combustível mais barato do mercado. De repente, esse não é um bom conselho. Por quê? Primeiro, a eficiência vai ser baixa, né? Você vai fazer poucos quilômetros por litro, esse carro. E outra que pode acontecer é você ter uma taxa de manutenção alta. O carro está direto indo para o mecânico. Então, você gastou menos, mas o teu custo foi maior. Então, assim, pensando na alimentação, esse exemplo, ele cai bem porque a gente faz um investimento na alimentação dos animais e eles vão responder, tendo mais saúde. Isso reduz os teus custos clínicos, né? E a eficiência melhora. Quer dizer, você melhora a sua equação econômica dentro da fazenda. Exatamente. Agora, Tomer, o que o pecorista precisa saber quando ele vai escolher produtos alternativos para incluir na dieta da bacana dele com esse objetivo de diminuir o custo total? É bem importante. Ele está fazendo uma boa escolha. Por quê? Primeiro, é interessante ele estar avaliando na região dele um raio que ele tenha acesso à frete para buscar esses alimentos alternativos e aí saber que riscos que ele vai correr caso ele vai incluir ele na alimentação. Um exemplo que eu posso dar é o meu próprio experimento de mestrado que eu fiz a inclusão de um coproduto de soja. Ele vem da produção do líquido aquoso de soja e aí a gente fez a inclusão para a vaca de leite. Qual que é o problema? Muitos coprodutos vêm de uma indústria, às vezes, com alta umidade, uma produção de alta umidade. Isso pode acarrear um maior aparecimento de fungos, por exemplo, e aí que vão produzir micotoxinas. Então, adicionar um alimento alternativo desse exige que você tenha um aditivo paralelo para evitar esses problemas que podem estar vindo. Então, no caso, um adissorvente micotoxinas. Agora, no esforço para diminuir o custo da ração, o que o pecuarista deve fazer com os aditivos que ele usa? Melhor é já cortar logo de uma vez, Tomer? Esse, às vezes, é um erro que acontece. O pecuarista quer diminuir os custos com a alimentação, então ele vai começando a cortar algumas coisas que tem ali. Mas tem alguns aditivos que estão ali que estão justamente evitando que ele tenha um prejuízo maior. E aí ele cai num ciclo vicioso de estar reduzindo os custos e tendo mais prejuízo, porque ele vai ter maior custo clínico. Então, reduzir o teu custo alimentar, mas isso vai aumentar o teu custo clínico, na verdade, não tem economia nenhuma nisso. Você está gastando mais. Você economizou de um lado e gastou mais do outro. Agora, Tomer, dividir as vacas, as fêmeas, principalmente do rebanho, e lotes, de acordo com a precisão específica de cada uma delas, também ajuda a economizar na hora de fazer a ração? Isso ajuda bastante, principalmente porque os animais têm exigências muito diferentes. Lá em Israel, um exemplo, onde eu trabalhei em fazendas leiteiras, lá eles adoram fazer um lote. Não pode ver seis vaquinhas parecidas lá que já querem fazer um lote diferente. Por quê? Se você juntar animais que têm uma exigência muito parecida, você consegue fazer com que tenha menos sobra no coxo, você fornece exatamente o que elas precisam. Se você tem um animal com uma exigência muito alta e uma muito baixa no mesmo lote, ou uma vai passar fome, ou a outra vai sobrar. E aí, tudo que sobra foi um desperdício de dinheiro que você investiu na dieta e não foi utilizado, mesmo que isso vá para outra categoria. Eu escuto, às vezes, de produtor falando, não, mas tudo que sobra na dieta das vacas, eu dou para a vaca seca, eu dou para o tourinho, eu dou para a novilha, então é de graça. Na verdade, ele pagou por isso. Então, assim, isso tem que entrar tudo como um custo e aquela outra categoria poderia estar recebendo uma dieta mais barata. Tem que fazer a conta no fim da história, né, Tom? Sim, tem que fazer a conta. Agora, uma coisa que muitas vezes ajuda a aumentar o custo em geral na propriedade leiteira, é você ter, ao mesmo tempo, um número grande de vacas secas e de novilhas solteiras, ao mesmo tempo no rebanho. Como é que o pecuarista faz para não cair nessa armadilha, Tomé? Então, a vaca seca, vazia e a novilha, que está demorando muito para chegar na idade, no peso reprodutivo, idade reprodutiva, o que vai acontecer? Elas estão ingerindo muito alimento e não estão trazendo retorno produtivo para o pecuarista. Então, o que ele tem que fazer? Identificar imediatamente o que está fazendo esses animais ficarem mais atrasados, fazendo levantamento sanitário, nutricional e reprodutivo, para saber onde está o problema. Se o problema for uma doença, fazer o controle, ter um sistema de vacinação ali para estar evitando que essa doença permaneça no rebanho. Se for nutricional, um aporte de qualidade. E se for reprodutivo, está tendo as medidas necessárias para estar melhorando a reprodução. E se esses animais tiverem sequência há muito tempo, sem dar esse retorno para o pecuarista, numa reforma de rebanho, esses animais estão deixando de fazer parte do grupo. Doutor Melo, agora é muito difícil a gente ter uma fazenda onde você não tenha nada de perda de alimentos no processo, né? O que o pecuarista pode fazer para diminuir esse problema? Esse é um problema sério, né? É dinheiro que o pecuarista investiu e não vai usar. Então, o que pode trazer isso? No caso, vamos fazer uma divisão para grãos, cereais e volumosos. Então, para grão e cereal, que você tem que armazenar, às vezes, por um longo período de tempo, você tem que fazer de tudo para fugir da umidade. Por quê? Se você aumenta a umidade, você cria um ambiente propício para fungo. E aí, com isso, você vai ter a perda desse alimento. Então, usar estratégias como um inibidor de crescimento de fungo nesse material vai te ajudar. E no volumoso, uma boa vedação e evitar contato com o oxigênio para não ter o crescimento de fungo também. Tá certo. Bom, evidentemente que tinha mais um monte de coisa para eu perguntar para você, né? Mas você sabe que o nosso tempo aqui na televisão é apertadinho. Então, dentro de mais algum tempo. E a gente chama você para a gente voltar a prosseguir aqui e falar um pouquinho mais desse assunto, que é extremamente importante. Obrigado, Viltômer. Até uma próxima vez. Agradeço. Obrigado. Aproveitando a sombra da engazeira, a gente vai fazer agora uma parada ligeira para recomeçar sem demora a nossa marcha estradeira, que terá na sua metade derradeira a discussão do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Oferta de gado terminado está começando a ficar mais apertada, mas o consumidor brasileiro, por motivo de falta de dinheiro, está mudando de calçada para não passar nem na frente do açougue. E o resultado foi que o carretão continua imbicado na descida do estradão. É já que a gente vai voltar. Aguarde. Tirando a boiada já engordada e preparando a invernada para a chegada de uma nova garrotada, a hora agora é recomendada para fazer uma parada na freguesia e sondar qual é o preço do dia para a nossa mercadoria. O companheiro fazendeiro que tem experiência na lida de ganhar a vida com boiada, mesmo tendo perfeita sabedência de que o tempo atravessa o calendário sempre na mesma toada, já deve ter achado que algumas vezes ele está querendo andar mais ligeiro e em outras parece que é o contrário, né? O primeiro caso geralmente acontece quando o carretão está imbicado na subida do estradão e o segundo é quando o preço desce ou começa a patinar, que é justamente a situação presente, com o mercado pecuário empacado nas principais regiões de comercialização de gado no país. Faltando vencer ainda a pouco mais de um terço deste julho que está em andamento, a nossa Praça Boiadeira está se arrastando nos trieiros, padecendo de lezeira e de febre paradeira. Conforme o amigo fazendeiro já sabe, decora e salteado, e está até cansado de escutar a gente falar, na metade derradeira do mês, seja qualquer um dos 12 que o ano tem, o povo brasileiro fica alongado do mercado por motivo de grave falta de dinheiro, com a população sendo obrigada neste período a gostar mais de ovo, salada e mais nada, porque até o frango agora está custando os olhos da cara, né? Por outro lado, antes ainda daquela forte queda da temperatura, que quase congelou boa parte do Brasil na semana retrasada, a indústria, prevendo já um aumento maior na oferta futura de gado terminado, tinha mandado pôr aí um trocado a mais no preço e com isso conseguiu esticar bem a sua escala de serviço. Aí, com a câmara fria já ficando mais para cheia do que para vazia, o dono do frigorífico mandou a turma dele correr o chão no sertão com o facão derretiçador de preço na mão para dar demonstração de valentia e fazer a relia com o valor da nossa mercadoria. A questão é que, depois do fim da safra do capim e da desova meio forçada por conta do medo da geada e considerando ainda que o confinamento não tem gado terminado na quantidade suficiente para garantir o abastecimento do mercado, o pecuarista resolveu escorar essa pressão baixista e parou de vender. O resultado foi que, de acordo com a pesquisa do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações só em cinco das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro, mas ainda desta vez todas foram no rumo de morro abaixo. A lista destas derrissadas foi encabeçada por Barretos de Arassatuba, aqui em São Paulo, onde o boi caiu sozinho para R$ 154,50, a prazo e estando já descontada a parte do Fundo Rural. A oferta até encurtou alguma coisinha, mas assim mesmo, na média do Estado, a programação está fechada para uma semana de serviço. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho foi derrubado para R$ 141,00. No norte matogrossense, o boi piorou para R$ 137,00. E no norte do Tocantins, a vaca desceu para R$ 133,00. Depois de cumprir sozinho um caminho custoso, parei meu alazão tostado num ranchinho bem cuidado para a modipediposo. Do dono eu não era conhecido, mas fui recebido por ele como se fosse um velho amigo. Agradeci o abrigo oferecido, me arranchei, dormi e acordei no outro dia e voltei para a freguesia descansado e com satisfação no coração por ter feito uma nova amizade e por ter desfrutado da hospitalidade do povo do sertão. Este e mais uns 700 outros versos da mesma embocadura e qualidade que eu fiz na intenção de fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja estão publicados nos três livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam correndo o chão no sertão na mão dos companheiros boiadeiros do Brasil inteiro. Se um amigo ainda não leu e quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira que custa menos do que duas sacas de milho na praça mais careira do mercado, pode ligar para cá e pedir para me chamar no telefone 11-313-3719 Repetindo, 11-313-3719 Ou então mandar um e-mail para terraviva.tv.com.br E tendo já contado os casos verdadeiros que estavam apartados para serem destrinchados nesta função, a gente se despede dos companheiros boiadeiros do Brasil inteiro, mas já deixa acertado de voltar para uma nova apresentação amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h30 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. E aí E aí E aí E aí Tchau.